Olá, como é que vai? Tudo bem? E você está interessado na Polícia Federal? Notícias, notícias que estão aí circulando, notícias de bastidores que talvez lhe interesse. Então, olha só, eu sou o Daniel Pereira, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros, treinador de pessoas interessadas em como estudar melhor, como aproveitar melhor o tempo e como focar no real objetivo. Eu tenho dois livros publicados, um deles está aqui, exclusivamente sobre como estudar melhor, fui coordenador de serviço de mentorismo ao Prova Concurso, sou professor de Direito Público e fui servidor público também. E esses vídeos são feitos absolutamente sem edição. Dê uma olhadinha nos links que eu estou deixando aí, que eu tenho brindes para você, no YouTube, aqui embaixo na descrição, e no Instagram, na Bill. Dê uma olhadinha, tem muita coisa legal, gratuita para você. Olha só, tem rumores, inclusive o Presidente da República já tweetou, dizendo que este mês de janeiro deve sair alguma coisa da Polícia Federal, que o edital é o edital. E fala-se nos bastidores, nos corredores, que o concurso deve sair, o edital não, mas a prova deve sair ali por volta de março, mais ou menos, no mais tardar em abril. Isto é, você teria então em tese 60, 90 dias para estudar. Então, esse é um fato. E agora, a pergunta que não quero calar, e o que é que você está fazendo? Você tem estudado? Você tem conseguido colocar em prática a sua ideia, o seu planejamento? Você está estudando agora? Deixa recados aqui para eu saber. E como é que você tem feito esse estudo? Como é que você tem se colocado em relação a esse estudo? Você tem feito um planejamento? Tem se organizado? Tem focado no que realmente interessa? Não se esqueça, não se esqueça, os rumores, nós já temos uma, entre aspas, comprovação do próprio Presidente da República, que esse mês de janeiro sai o edital. E há rumores que março, abril, estourando abril, nós já teremos a prova. É só questão de se organizar, e essa pandemia está organizada também, porque tem a ver isso, organizada no sentido de ter vacina e tudo mais, para que as pessoas possam fazer a prova. E aí a coisa, acredito eu, vai acontecer. Então, se você está estudando, meus parabéns. Se você não está estudando, comece, comece, comece. A Polícia Federal é um baita órgão, é uma carreira interessante, são várias carreiras lá dentro interessantes, e que quem sabe isso possa te interessar. Legal? Então é isso. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau.